Todas as manhãs, um senhor idoso pegava aquele ônibus lotado e descia em frente a uma clínica. Certo dia, uma moça que sempre observava perguntou-lhe, o senhor trabalha nesta clínica? Não, respondeu ele, minha esposa está internada aí, ela tem o mal de Alzheimer. Puxa, lamento muito. E como ela está? Não está muito bem. Está com a memória bastante prejudicada, já nem me reconhece mais. Mesmo assim, o senhor enfrenta este ônibus lotado todos os dias, somente para vir visitá-la? Sim, mas se ela já não o reconhece mais, nem se lembra das coisas, porque o senhor vem todos os dias? Ah, ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas, mas eu jamais me esquecerei dela. O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Legenda por Sônia Ruberti